E diretas para presidente, deputado Paulo Foleto. Presidente, a Constituição Federal estabelece no seu artigo 177 que tanto a lavra quanto o refino do petróleo são monopólios da União que por sua vez pode contratar essas atividades. Também é importante destacar que o abastecimento nacional de combustíveis é considerado atividade de utilidade pública nos termos da lei 9.847 de 1999. Em resumo, a produção e o refino do petróleo não podem ser tratados como um simples negócio privado, com foco no lucro empresarial e no mercado, como tem ocorrido ilegalmente no nosso país. Nos últimos anos, o Brasil tem sempre exportado petróleo pesado e importado petróleo mais leve, para gerar uma carga adequada para as refinarias. No entanto, nos últimos anos, foi muito grande o número de exportações de petróleo conforme eu tenho aqui anotado, 2.500 milhões de barrins e em 2017, 350 milhões de barrins. A consequência das exportações de petróleo cru e a pouca importância dada da atividade de refino é o aumento das importações de derivados. Nós, em 2010, começamos a importar gasolina. Até 2010, nós não importávamos gasolina. Hoje, nós estamos chegando perto de 30 milhões de litros de combustível de gasolina importado. Como é que a gente se livrava disso? As licitações dos blocos da província do pré-sal, então, uma grande oportunidade para fazer com que o Brasil fosse autossuficiente, bastava que as resoluções do CNPE e os editais da ANP, que estabelecem condições contratuais, condicionassem as exportações de petróleo cru ao abastecimento do mercado nacional com combustíveis produzidos no Brasil. Se isso ocorresse, estariam resolvidos graves problemas do mercado nacional de combustíveis. Eu tenho algumas contas aqui que mostram que a Petrobras está trabalhando com uma margem de lucro muito alta na venda do óleo diesel. Caiu o custo de produção no pré-sal, todo mundo sabe disso, e caiu o custo do refino. Se a gente fosse levar em conta sem lucratividade, com lucro médio, daria para vender um litro de óleo diesel por 2,68 na bomba. Nós estamos chegando a R$ 4,00. Daí o grande problema que nós atravessamos nesse período não é desabastecimento. A questão é o custo do óleo diesel. Culpa única e exclusivamente de uma política de lucro desmesurado pela Petrobras. A Constituição brasileira diz que a política do petróleo é obrigação para recursos sociais no Brasil. Não é o que está acontecendo com essa política. Deputada Janete Capiberi.